A Justiça suspendeu o aumento das passagens de ônibus intermunicipais em São Paulo. Voltam a valer as tarifas antigas em todas as linhas intermunicipais administradas pela empresa metropolitana de transporte. Segundo a decisão, o motivo do reajuste não foi explicado tecnicamente. O governo paulista pode recorrer. Esta semana, o Tribunal de Justiça já havia suspendido o aumento das passagens na região do ABC, na Grande São Paulo, e dos bilhetes de integração entre ônibus, metrô e trem.